Oi meus amores, boa noite gente, boa noite mesmo, daqui a pouco é madrugada gente, já são 10, acho que são 11 horas da noite, mas quem é vivo sempre aparece, eu não vou mentir pra vocês não, sou muito sincera e quem me acompanha sabe disso, que hoje eu não tive nem a vontade de fazer nenhum comentário, porque só tá dando o caso da Deolane Bezerra lá, doutora Deolane, 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 Deolane e as irmãs, né, Bisericórdia, haja saco pra aguentar isso, uma mulher, três mulheres, quatro, né, porque uma velha tá presa, gente, pelo amor de Deus, né, sinceramente eu não sou fã dessa mulher, respeito quem é fã, fã também não sei do que, porque eu não sei o que que ela é, que ela surgiu, que eu já disse outros dias aí, surgiu lá do falecimento do namorado dela, não sei quem é essa mulher, não sei, não sei nada, gente, nem me interessa saber, já sei que fã dela, não sou de jeito nenhum, e influenciadora digital, ela também não tem nada, né, que ofereça de influência, vou influenciar alguém, só se for a perder o dinheiro que não tem jogando, e ficando papel de otária ali, vendo tanta ostentação de carro, de roupa, joias, mansões, né, gente, não tem sentido, pra mim não tem sentido, sinceramente, então esse negócio dela entra e sai da cadeia, e saiu, né, porque tem uma criança menor de idade, com oito anos, foi o que eu ouvi, gente, eu não sou, não tô antenada nesse assunto, não, mas eu ouvi, mas puxa, que eu tô vendo toda hora isso, né, só tem isso no YouTube, então, é, pra mim não me agrada, tem a ouvir, você quer saber, tem a ouvir, aquelas irmãs dela, meu Deus, são baqueiras demais, sabe, não respeita nada, não respeita ninguém, meu Deus, coisa chata, muito chata, gente, então foi por isso mesmo que hoje eu não consegui gravar nada pra vocês, porque não tinha nada, assim, que me interessasse, eu tenho que gostar do assunto pra mim falar, e não, não é o caso, né, da Deolane, meu Deus, não é porque eu sou uma pessoa física, né, uma pessoa dona de casa, mas eu tenho pensamentos, lógico, eu não sei o que eu quero, o que eu não quero, e sobre essa Deolane eu não vejo sentido nenhum, não acho, ela é uma mulher maravilhosa, linda, não, ela é toda produzida, aí sim, ela é toda cheia de joias e fortuna, né, dinheiro pra rasgar e pra limpar a bunda também deve dar, com dólar. O resto, gente, meu Deus, não tem nada ali que acrescente nada pra ninguém, né, só pra deixar as pessoas, assim, que são pessoas de cabeça fraca, achando que vai chegar no mesmo lugar que ela lá, ganhando trilhões de euros, dólares, ostentando mansões, carros, viagens e tudo essas parábolas fergalha que ela tem, que não vai levar a lugar nenhum. Aliás, já levou, né, ela ganhou hoje um belo de um, uma tornozeleira, né, só que não é de brilhante não, gente, é eletrônica. E, gente, não vou comentar mais sobre ela, tá, sobre a Deolane é isso, não tem encaminhamento que seja justiça e que seja feita, né, de verdade mesmo, que ninguém sabe, ela tá envolvida em tanta coisa que só quem sabe é lá onde está sendo investigado. Outras pessoas até tentam, né, como eu, escuto aqui, escuto ali, mas ninguém pode provar nada. Então, da Deolane é isso, tá? Mas pra aproveitar, gente, que eu já tô aqui, né, não vou perder a oportunidade, lógico que não, né, gente, de falar do Ian, o malvado. Gente, eu tava assistindo ontem, né, o Ian e a Ruth, a mulher do Ian. Tudo bem, o Ian já caiu no meu conceito, ele nunca teve em alta, né, gente. Mas agora, depois do que ele fez aí, de levantar esse negócio do filho que ele tem, de 23 anos, depois se acovardou, ficou quieto, sabe, ficou mais feio pra esse homem. Eu não sei como é que ele tem coragem de aparecer, né. Aliás, ele não aparece não, quem ele manda a mulher dele lá aparecer, é a Ruth. E ontem, né, ela foi dar uma receita de um pão, pão caseiro, sem glúten. Sinceramente, gente, aquele pãozinho dela lá, bem fraquinho, tô sendo sincera, a receita. E ainda, né, o Ian veio bem na hora da degustação, achando maravilhoso, eu não acho nada de lindo, qualquer pessoa pode degustar um pedaço de pão e falar se é bom ou não. Lógico que ele vai falar que é bom, porque foi ela que fez, né. Aí a Ruth vem e fala assim, ai, sem contar que vocês também podem revender, tá, fazer pra vender, pra ter um lucro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que os casais estão se copiando? Porque a Debbie tá lá, pegando firme lá no zinhoque dela lá. E agora, ó, pra vender, né, o Ian já tá começando a pôr a Ruth pra fazer os pãezinhos pra vender também. Uma dica, né. Gente, até isso, vou falar a verdade, pra vocês, tá cansativo, tudo isso, sabe. Agora, nossa senhora, e vamos falar mais um pouquinho, falar da Debbie agora. Hoje a Debbie fez um macarrão de restaurante, gente, eu nunca comi aquele macarrão. Não tinha nada. Tinha páprica doce, cebola, alho, óleo, e o macarrão mexeu, 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 tava pronto. Jogou um zerdinho, ai, esse é um macarrão maravilhoso de restaurante. Mas, ah, pelo amor de Deus, gente, tá todo mundo, assim, sem... Tão ficando totalmente sem noção, gente. Será que não teria outra coisa pra essa mulher apresentar, não? Um macarrãozinho bem ralé. Claro que eu como macarrão, sim. Como até miojo, adoro miojo. Como miojo branco, assim, miojo, sabe, só o miojinho ali. Adoro. Mas, é, poxa, pra apresentar, né, então acho que eu vou começar a fazer isso, gente. Comprar vários tipos de miojo, preparar, vou... Vou lá na pia, encher uma panela de água, ir lá no fogão, acender o fogão, pra poder ir ganhando tempo, sabe, pra meu vídeo ficar bem longo. É o que esse povo tá fazendo, gente. Gente, ah, nossa, o senhor tá ficando chato, gente. E hoje quem tá chato sou eu pra fazer comentários, porque nada, nada me interessou. Nada. Gente, me desculpe, mas é minha opinião, tá? Cada um tem a sua, eu respeito, né, e pode falar o que quiser, mas sobre essa doutora Deolane Bezerra, a mãe dela e as irmãs dela, gente. Olha, não passa também, sabe, não tem nada a ver. É um bando de chupim, tudo poxa saco, Caílico Zumaia, que há uma semana aí eu falei mesmo que eu gosto dele, que eu acompanho ele, mas agora já nem sei mais, porque também sou obrigada a ficar passando pano, não. Porque ele mesmo, muito lambe-lambe dessa Deolane, e agora tá essa briga, essa confusão aí, que ele tá afastado, sabe. Ai, gente chata, gente chata e cheia do dinheiro, enquanto a gente tem que, ó, nos fizemos assim, tá, gente, ó. Se danar pra ganhar uns trocados, né, eles, o dinheiro cai tudo do céu pra eles. Ah, me poupe, né, eu vou ficar perdendo meu tempo com isso? Não vou, gente, me perdoem, mas hoje é assim. Nem eu entendi nada do que eu disse pra vocês, mas como vocês me conhecem, sabem que eu sou suspensa, eu vou deixar um beijo pra vocês, e amanhã, quem sabe, Deus do céu, vai ter umas coisas legais pra gente falar, né, gente, porque hoje não teve mesmo, tá bom? Um beijo, gente, se inscreve, compartilha, deixa o like, e até amanhã. Tchau, gente!